Olá, está no ar o De Cara com a Imprensa, aqui pela TV Beltrão, há 10 anos sempre com você. Obrigado pelo carinho da audiência, pela permissão de entrarmos aí na sua casa, na sua empresa. No programa de hoje vamos falar sobre esse veículo aqui, o rádio. E quem vai conversar conosco é a Dirceleschi, que é o vice-presidente para a região sudoeste do Paraná, da ERP, a Associação de Rádios do Estado do Paraná. Nós vamos falar sobre isso, sobre imigração, vamos falar sobre o que muitos diziam quando chegou a televisão, o rádio deixa de existir, agora vem a internet, o rádio e a TV deixam de existir, quer dizer, vamos tratar desses e outros assuntos no programa de hoje, daqui a pouco, depois do intervalo. Fica conosco. Em Francisco Beltrão, conte com a farmácia Brasil Popular, onde todos os medicamentos têm desconto e atendimento farmacêutico o tempo todo. Venha você também para Brasil Popular e economize, na Rua São Paulo, em frente à entrada de ambulâncias do Hospital São Francisco. Farmácia Brasil Popular, a farmácia do povo brasileiro. Nos 50 anos da Tic Tac, você compra e concorre a 50 prêmios para a sua casa. Além disso, todo mês tem sorteio de dois vale-compras no valor de 500 reais. 50 anos, 50 prêmios. Vem comprar e ganhar. Já estamos de volta com o De Cara com a Imprensa. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho, você que nos acompanha já há mais de 10 anos, na TV Beltrão, há 10 anos sempre com você. E no programa de hoje vamos falar um pouco sobre rádio. Olha que bacana. Quem está aqui é o Adir Selesk, um dos proprietários do grupo Selesk de Comunicação. Tem o seu pai, o seu Agostinho, como uma das marcas da comunicação do sudoeste do Paraná. Então, tanto assim, também a Rádio Princesa, que é uma das, se não a mais, uma das mais antigas do estado, mas aqui da região do sudoeste do Paraná, sem dúvida nenhuma. E a partir da Rádio Princesa AM, que está no canal 930, outras emissoras do grupo começaram a surgir. É uma história de um grupo de comunicação sólido no sudoeste do Paraná, que vem atuando e militando nessa área que nem sempre é fácil, né, Adir? Já há bastante tempo, a gente quer aqui, primeiro, parabenizar pela história que tem a Rádio Princesa e conversar um pouco sobre esse veículo que é tão fascinante que é o rádio. Obrigado pela sua vinda. Olha, Rafael, é um prazer a gente estar aqui na TV Beltrão, falando aí nesse programa e falando um pouquinho sobre o meio rádio. Esse meio, eu sou altamente suspeito para falar sobre rádio, porque eu nasci praticamente dentro de uma emissora de rádio. Eu não tive outra profissão como atividade principal até hoje, a não ser a de radialista, de rádio difusor. Eu comecei a trabalhar numa emissora de rádio, eu tinha 9 anos de idade. Eu sempre falo isso. Eu comecei em 1972, trabalhar dentro de uma emissora de rádio, eu tinha 9 anos de idade, eu sempre digo, se fosse nos dias de hoje, meu pai ia preso, né, por exploração do trabalho infantil. No entanto, eu vejo que todos aqueles meus colegas e os meus amigos, que era normal começar a trabalhar cedo, são todas pessoas de bem. Então eu vejo que às vezes você colocar um jovem, uma criança, para começar a trabalhar muito tarde, ou depois que começou a faculdade, não dá tempo de tu fazer teu pé de meia ou fazer a sua vida. Fazer um parênteses em relação a isso, isso muito se via há algum tempo atrás, né, em que o menino ia lá, varrei o chão da oficina. Exatamente. Em que levava lá... Ficou um cafezinho, entregar a correspondência. Emissora, no escritório, levar um papel, leva o office boy, vai no banco, paga e tal. Isso não se vê mais, né? Não, não se vê mais. Isso é uma questão de... Eu não sei se eu estou certo ou estou errado, na minha visão, mas eu acho que isso aí que fez com que o nosso país mudasse muito os valores e andasse mais devagar. Eu acho que o problema da juventude, hoje, grande parte está aí. É falta de... Ociosidade. Sobra de tempo, né? É, e outro detalhe, e você fica na frente de uma televisão, até um pouco de tempo atrás, nós ficávamos preocupados com o jovem ficar na frente de televisão. Hoje é na frente do celular, hoje é na frente de drogas, na frente do mundo de coisas, quer dizer, você tem acesso a informações das mais diversas. E isso, eu acho que compromete extremamente a formação, a personalidade e o caráter dessa nossa juventude. Mas não foi esse o assunto que nós trouxemos aqui. Eu vou falar de rádio. Rádio é um meio tão fascinante, eu também sou bastante suspeito para falar de rádio. São 15 anos já de comunicação, boa parte deles é dentro de uma emissora de rádio, ou com um microfone na porta de uma loja, fazendo outras atividades, apresentando eventos. E o rádio é uma coisa tão legal que você está ali, dentro do estúdio, você sabe disso, falando sozinho, praticamente, como louco, né? Sim. É um locutor, literalmente louco. Locutor. E do outro lado tem um montão de gente te ouvindo, né? Imaginando como é. Isso é a magia da rádio. É a magia da coisa, né? E sabe o que é a magia da coisa? É o locutor está ali comunicando, e você, através da tua fala, através, de repente, do teu comentário que você está fazendo, você está fazendo com que cada um dos ouvintes tenha na sua mente a materialização, a imaginação daquele fato que você está narrando. E nenhum está tendo a mentalização daquilo da forma igual. Porque você leva a pessoa a refletir, você leva a pessoa a pensar. Eu admiro a televisão porque leva a imagem, mas todos estão vendo a mesma imagem. E o rádio, você faz com que cada um veja na sua mente imagens diferentes a partir da comunicação do locutor. Eu acho que esse é o encanto do rádio, e por isso que eu digo. Bom, é o poder da palavra. Aliás, hoje você muda, você convence as pessoas através da palavra. E o rádio, literalmente, trabalha com a palavra. Você é o exercício da voz, é a entonação, é um monte de coisas, é o ritmo que faz com que a pessoa que está no outro lado lá, ela tenha, digamos assim, lembra? As rádios novelas, quando começaram, as novelas não eram da forma como são hoje pela televisão, onde todo mundo vê a imagem. Antigamente você fazia a novela na frente do microfone. Você tinha que imaginar aquele cenário, o locutor, o sonoplasta, e você fazia os efeitos para que a pessoa que estivesse ouvindo a rádio reconstituísse aquela cena que você estava pensando, tentando interpretar, simplesmente com as palavras. Pois é, e o rádio, quando vem a televisão, agora deixa de existir. O rádio não vai mais existir, deixa de existir, já se passaram tantos anos de história, e o rádio continua firme e forte. O rádio tem 100 anos, né, Rafael? E agora, passando da onda média, quer dizer, do AM, da amplitude modulada para a frequência modulada, para o FM, na versão digital, na versão do aplicativo que está no celular, que está na internet, você ouve rádios de onde quiser, quer dizer, o rádio se reinventa, não é? E está se reinventando de novo. Rafael, hoje, quando a gente fala, e se ouve muito falar, sobre a questão da vai acabar o rádio AM, porque vão migrar, vai acabar o rádio digital, eu diria o seguinte, você pode mudar a forma, assim como um dia, quando eu comecei a trabalhar em rádio, em 1972, nós rodávamos vinil, eram os discos, as músicas estavam no vinil. Os comerciais eram uns disquinhos de alumínio, em 78 rotações, que você tinha que trocar um a um. Aí um dia surgiu a tal da caceteira, depois surgiu a cartucheira, depois saiu o minidisco, depois saiu o CD, e hoje, na verdade, está tudo no computador, seja música, seja comercial, seja programas gravados, simplesmente você dá um start, você dispara uma programação 24 horas, e está tudo ali, inclusive com hora certa e temperatura, certo? O rádio não morreu por conta disso, pelo contrário, o rádio usou essa ferramenta e incorporou essa ferramenta, porque as pessoas continuam querendo ouvir, então o rádio não vai, não é o fato de migrar do AM para o FM que vai mudar o rádio, muito pelo contrário, vai mudar simplesmente a forma para oferecer mais qualidade ao ouvinte, então é a forma de você transmitir o conteúdo que vai mudar, porque rádio não é rádio AM, rádio FM, rádio é comunicação, é conteúdo, então o que está mudando hoje são as formas que você está implementando tecnologias, ferramentas para você continuar levando o que? A comunicação, a palavra até o ouvinte, porque a pessoa pode fazer qualquer coisa ouvindo rádio, porque o rádio não toma tempo da pessoa, a dona de casa, o empresário, o dentista, o médico, ele está trabalhando com o rádio ligado, ele está ouvindo a música, ele está ouvindo o entretenimento, ele está ouvindo a comunicação, de que forma esse sinal está chegando até ele, isso pouco importa, são mudanças tecnológicas, mas o rádio na verdade é esta comunicação. Pois é, e se tratando de mudança, quando se fala muito disso, nada melhor do que uma pessoa que está diretamente ligada ao processo, ou seja, você como rádio difusor, como dono de emissora, como pessoa interessada no assunto, como também vice-presidente da EPE, aqui na região sul-oeste do Paraná, para esclarecer essas dúvidas, as pessoas que gostam do rádio AM, que tem essa cultura de ouvir lá, a Rádio Princesa levanta de manhã, já bota no 930, ou deixa no radinho, eu conheço casos aqui em Beltrão, tem um empresário, que o rádio dele, ele tem um apelido, chama Rádio Pereirinha, porque... as pessoas, elas gostam de ouvir no AM, tem por hábito, tem por costume, elas vão ter que passar a ouvir no FM, inclusive você trouxe aqui, quando você fala de faixa estendida, explica um pouco para a gente o que é isso, para a gente poder entender, porque tem muita gente que ainda não entendeu, o que vai ter que fazer para poder ouvir? Bom, primeiro, vamos só colocar uma situação, Rafael, assim, nós estamos falando, e ouvindo falar muito hoje, na questão da migração do AM para o FM, por que que se fala hoje, na migração das emissoras de rádio AM para o FM? É um problema que nos atinge aqui, em Francisco Beltrão, nos atinge em Marmeleiro, nos atinge em Verê, nos atinge... Bom, eu te diria que menos, aqui nós não temos o grande problema, que originou a migração do AM para o FM, que se chama interferências e geração de ruídos. Você chega, por exemplo, hoje numa cidade grande, como Curitiba, São Paulo, é praticamente impossível você andar com o seu carro, nas ruas de São Paulo ou de Curitiba, sintonizado numa emissora de onda média. Por que? Nós hoje temos uma grande quantidade de equipamentos eletrônicos ligados, sejam lâmpadas fluorescentes, sejam lâmpadas de LED, sejam televisores, sejam computadores, é uma enormidade de aparelhos, que eles não são simplesmente um aparelho, eles geram ruído, eles têm osciladores, e esses ruídos, eles acabam indo para a rede elétrica e passam pela fiação elétrica, e esse ruído interfere nas baixas frequências. E as emissoras de onda média, tanto é que você pega lá, vou citar o caso da nossa rádio, 930 kHz. K significa mil, que é a mesma coisa de quilo. Um quilo é mil gramas. 930 kHz é 930 mil Hz. Frequência baixa. Aí você fala assim, tá, mas então a frequência baixa, ela é mais vulnerável a ruídos. Sim. Aí você fala em, vamos migrar para a FM. Tá, mas não é a mesma frequência? Perceba que frequência, vamos falar 103,3 MHz. MHz são milhões de Hz. É uma frequência muito mais alta. Consequentemente, menos vulnerável, menos suscetível a ruídos. Então, uma emissora de FM, ela tem muito menos ruídos, muito menos interferências atmosféricas, ou coisas assim, elétricas, do que as emissoras de onda média. Então, esse é o grande motivo. Principalmente nos grandes centros, as emissoras de onda média estavam enfrentando problemas enormes, hoje, de geração de ruído de interferências. Então, qual foi a alternativa encontrada? E outro detalhe, você fala hoje, as emissoras, praticamente todas elas, elas têm que oferecer mais qualidade. Então, elas têm que ter estereofonia. Elas têm que ter estereofonia, tem que ser estéreo. Na frequência de onda média, você tem uma largura de banda de 10 kHz. Isso é física. 10 kHz. De 930 para 940, ou, vamos falar da educadora, 1060 para 1070. Entre uma emissora e outra, existe uma largura de banda de apenas 10 kHz. Se nós fôssemos pegar essa frequência e dividir no meio esses 10 kHz, nós teríamos 5 kHz para cada lado para que eu gerasse o som estéreo. A capacidade do ouvido humano é uma largura de frequência muito maior do que isso. Onda média, você já tem uma qualidade sonora inferior ao DFM. E se um dia você fosse transformar em estéreo, você teria a metade da qualidade em onda média. Então, é muito difícil você transmitir em estéreo na faixa de onda média. E como nós estamos partindo hoje para a digitalização, para você transmitir com qualidade melhor, então, é muito mais fácil você pegar uma frequência, por exemplo, em FM, onde você está falando em milhões de Hz, mega Hz, que daí você pega a mesma largura de banda, mas você tem mesmo 50% dela, que seria para o canal direito e canal esquerdo, ele está em uma capacidade muito maior do que a capacidade que o ouvido humano tem de captar, de ouvir. Então, você tem condição de emitir essa senhora. O ouvido humano, se eu não me engano, ele chega em 16 mil Hz a nossa capacidade de audição. Até essa frequência nós ouvimos. Certo? Então, em onda média, você percebe que, de repente, nós, se pegássemos 10 mil Hz, 10 kHz em onda média, nós só teríamos 5 mil Hz de cada lado, sendo que a capacidade do ouvido é de 16 mil. Ou seja, ficaria uma qualidade muito baixa. Então, esse também foi um dos fatores que levaram os estudiosos, os técnicos, não só no Brasil, mas no mundo todo, discutir essa questão da migração. Outros países do mundo já adotaram essa migração? Já executaram isso? Que locais que a gente pode citar como exemplo? Existem alguns estudos, por exemplo, nos Estados Unidos, existem alguns estudos já também sendo feitos na Europa, teve agora esses dias a Noruega também, a Noruega, ela acabou com as emissoras de onda média e passaram todas elas para a frequência de FM, inclusive, estão já falando em digital, mas são países que tem lá 20, 30 emissoras de rádio. Então, e outro detalhe, num país muito pequeno onde, pela questão territorial, tem lá 20, 30 emissoras de rádio e ele só tem questão, de repente, de 20, 30 canais de FM disponível, ou mesmo de onda média, você levando essas emissoras para o FM e digitalizando posterior, uma frequência de FM pode gerar, de repente, 15, 20 geradoras de conteúdo. Dentro da mesma frequência, dentro, por exemplo, do 103.3, você poderá ter o 103.31, 103.32, 103.33, 103.34, com conteúdos diferentes. Então, também tem essa condição, porque a largura da banda em FM é em milhões de hertz. Ela está muito maior do que a capacidade do ouvido humano várias vezes. Então, você pode aproveitar muito melhor a frequência do que no caso da onda média. Agora, quando se trata de fazer uma mudança como essa num país continental como o Brasil, leva tempo, demora, precisa liberar os canais, aqui na nossa região, você falava que os canais 5 e 6 agora foram liberados, ou seja, há essa possibilidade de migração, inclusive, nesse mês de junho foi assinado esse acordo com o governo e aí tem prazos, prazos legais de assinatura de contrato, de pagamento de outorga, tudo isso que a gente fala daqui a pouco depois do intervalo para saber como é que você vai ouvir o rádio daqui a um tempo, será que vai ser num aparelho como esse? Será que vai ser no seu foninho de ouvido, no seu celular? Como é que vai ficar? Você vai saber daqui a pouquinho em mais detalhes aqui no De Cara com a Imprensa, a gente volta um instantinho só. Só o tempo de tomar uma água, a gente volta já. Nos 50 anos da Tic Tac, você compra e concorre a 50 prêmios para a sua casa. Além disso, todo mês tem sorteio de dois vale-compras no valor de 500 reais. 50 anos, 50 prêmios. vem comprar e ganhar. Na Tic Tac. Quem lê jornal vive novas experiências. Leitor do Jornal de Beltrão tem acesso às notícias da região, do Brasil e do mundo, ficando por dentro de novidades das diversas áreas que influenciam a sua vida. assinante do Jornal de Beltrão recebe, além do Jornal mais lido da região, outras publicações e vantagens. Mantenha-se informado. Jornal de Beltrão esse todo mundo lê. A Dior Center é a única clínica da região que realiza tomografia computadorizada de face para cefalometria 3D e cirurgia ortognática. Clínica 100% digital com tecnologia a favor do meio ambiente e equipe preparada com três radiologistas. Além da radiografia panorâmica e documentações ortodônticas, também presta serviços de tomografia computadorizada Conibim para as diversas especialidades odontológicas, o que auxilia no correto diagnóstico dos casos e aumenta a segurança e a precisão no tratamento. Dior Center Clínicas em Francisco Beltrão Ampere realiza e quedas do Iguaçu. Agende agora mesmo o seu atendimento. Em Francisco Beltrão conte com a farmácia Brasil Popalar onde todos os medicamentos tem desconto e atendimento farmacêutico o tempo todo. Venha você também para Brasil Popalar e economize na rua São Paulo em frente à entrada de ambulâncias do Hospital São Francisco. Farmácia Brasil Popalar a farmácia do povo brasileiro. Estamos de volta aqui com o De Cara com a Imprensa conversando com você sobre o rádio. Estamos aqui na TV Beltrão já há 10 anos sempre com você e falando sobre essa mudança. Como é que fica o rádio daqui para frente? Qual é o futuro? Como é que a gente vai ouvir rádio? Quem está conversando com a gente aqui é o Adir Selesk que é sócio do grupo Selesk de comunicação que tem seis emissoras não é Adir? Sete emissoras. São sete emissoras no sudoeste do Paraná aqui em Francisco Beltrão são duas. Duas. A rádio Princesa uma das mais antigas uma das marcas históricas da comunicação que é a rádio Princesa nos 930 e a rádio Super Jovem no FM 103.3 e nós falamos sobre essa coisa da física que você está nos dando uma aula aqui para a gente poder entender como é que funciona o sinal para onde vai de onde vem por que está mudando e na síntese no resumo é o que? Não tem mais condições sobretudo nas grandes cidades de dar qualidade de som na onda média ou seja no AM que a frequência é muito baixa e sofre interferência de vários aparelhos entre eles o celular que a gente tem e não tinha a luz elétrica lâmpas de LED de fluorescência os próprios computadores geram ruídos geram ruído e interferência consequentemente nesse sinal como é que nós vamos ouvir rádio daqui a algum tempo Adir? Olha é o seguinte os receptores eu trouxe até aqui um receptor esse é um receptor assim eu diria assim se você considerar aqueles receptores antigamente que se chamavam os capelinhas esse é um rádio moderno mas ele já é um rádio bastante antiquado esse aqui é um rádio novo foi comprado há poucos dias atrás esse aparelho e ele inclusive esses modelos estão na moda inclusive esse aqui já tem a faixa estendida esse rádio está aqui é isso nessa parte de baixo exatamente até só para você mostrar a faixa de FM Rafael ela vem ela vem de 88 até 88 megahertz essa é a faixa convencional da FM exatamente aqui que começa a maioria dos rádios de carro rádio de casa eles tem hoje da sintonia do 88 até o 108 essa é a frequência que todo mundo tem o seu rádio tem como ver está mostrando ali TH está aqui no entanto aqui para cima a partir de agora quando se fala em migrar as emissoras são 1780 emissoras de rádio e onda média que vão fazer a migração para FM e você tem que achar essas frequências disponíveis para acomodar essas 1780 emissoras de onda média na faixa de FM e foi feito um estudo porque uma não pode interferir na região da outra então você tem que ter um contorno de acordo com a potência se é uma emissora de menor potência ela tem um contorno menor se ela é uma emissora de maior potência tem um contorno maior então foi feito um estudo e não houve frequências suficientes na faixa convencional para acomodar 1780 emissoras de onda média que optaram por fazer a migração qual foi a alternativa que os técnicos e os engenheiros encontraram vamos então aumentar a faixa de FM para poder acomodar essas outras emissoras mas vamos aumentar como? ah vamos usar o canal 5 e 6 de TV que agora na digitalização das TVs as TVs vão ter que sair destas frequências ir para outras frequências vai sobrar essa frequência então é possível aumentar ali por que que hoje está demorando um pouco para as emissoras de faixa estendida porque em algumas regiões as emissoras até poderiam fazer a migração já nesse momento mas a frequência a faixa o canal 5 e 6 ainda não está liberado daí eu diz assim ah mas aqui em Beltrão ninguém está transmitindo no canal 5 e 6 em onda média em televisão então daria para migrar não porque de repente você tem uma questão que ali em Realeza Santa Isabel Pato Branco dois vizinhos outros municípios estão usando a frequência e como a rádio vai atingir lá não dá para você autorizar a migração outro empecilho também é porque nós estamos numa faixa de fronteira exatamente você tem que analisar essa questão que não é só no Brasil a 150 quilômetros em linha reta da divisa do Brasil com outros países é considerado faixa de fronteira então você tem que fazer um estudo sempre tripartite na nossa região aqui o que que é tripartite qualquer estudo para a frequência de rádio ou TV de uma potência que atinja essa distância maior que os 150 quilômetros já tem que ser aprovado tem que ser consultado se não existe uma outra emissora você não vai causar interferência na Argentina e no Paraguai quer dizer então para exemplificar para você entender vamos imaginar aqui que a rádio princesa migrou hoje certo ela está operando em 79.5 que é na faixa estendida que é aqui 79.5 está aqui na parte de baixo certo primeiro eu tenho um rádio que capta o sinal ok mas aí que você está falando nesse canal 79.5 vai interferir lá na Argentina porque está na região aqui da fronteira exatamente vai chegar lá devido a potência da emissora vai atingir lá não pode pode desde que a Argentina libera essa frequência então não são todas as frequências que estão liberadas porque algumas frequências aqui vão estar sendo usadas por algumas emissoras da Argentina que chegam aqui então eu não posso colocar o sinal em cima dela eu tenho que respeitar da mesma forma como eles lá também não podem usar uma frequência que nós já estamos usando então o número de frequências ele diminui muito se você considerar as frequências que são utilizadas pela Argentina e pelo Paraguai e esse cruzamento de dados é o que leva tempo muito tempo muito tempo bom do ponto de vista prático Rafael nós tivemos agora no início do mês de junho a assinatura dos primeiros contratos inclusive algumas emissoras aqui da região sudoeste do Paraná emissoras de pequena potência entre elas algumas do grupo Celeste nós temos três emissoras de rádio que poderiam vir agora para essa faixa normal DFM que seria a Rádio Cristal do Marmeleiro a Rádio São João da cidade de São João e a Rádio Panorama da cidade de Itapejara do Oeste essas três emissoras aqui está mais próximo de fazer que já está encaminhando o processo todo já está providenciando equipamentos projetos e tal é a Rádio Panorama de Itapejara do Oeste por que nós estamos fazendo isso primeiro lá porque lá é a única emissora de rádio que tem na cidade lá não tem nenhuma outra emissora de FM não tem nenhuma emissora de AM então não há problema algum São João nós já temos uma emissora de FM lá que também pertence ao nosso grupo que está funcionando e se nós tirarmos a emissora de onda média nós teríamos duas emissoras de FM certo e nós temos que considerar que nós temos uma fidelização nós temos uma grande quantidade de ouvintes que ouvem onda média lá mesmo porque o alcance do AM é um tanto maior nos locais mais longínquos quer dizer no fundo da grota para se dizer assim para você que traduzir em gaúcho aqui para ficar bem claro aquela na canhada atrás do morro que é o meu caso por exemplo eu moro no bairro seminário atrás do morro do tabu e eu tenho alguma dificuldade com alguns sinais porque está na sombra do sinal que é transmitido do que é transmitido do FM que está aqui também a televisão inclusive já no AM tranquilo porque o sinal do AM chega lá a diferença entre onda de propagação da propagação do sinal em onda média e FM ele basicamente é assim em onda média como nós temos uma frequência mais baixa as ondas da onda média ela acaba acompanhando a topografia ela acaba acompanhando o contorno então em lugares montanhosos em lugares de bastante topografia acidentada é muito mais fácil você ter uma cobertura uniforme como a emissora de onda média já uma emissora de FM você pode até colocar uma certa potência mas as ondas delas elas são retas então você veja bem se eu tenho uma antena aqui eu estou jogando aqui logo aqui atrás do rádio ela vai ter uma área de sombra uma área neutra um nulo que a gente chama ele vai ter uma dificuldade às vezes até você vai pegar porque esse sinal ele vai pegar num outro morro e vai refletir pra cá mas ele não tem a mesma forma de propagação das emissoras de onda média então aqui na região sudoeste do Paraná a gente tem discutido muito isso e eu diria que a região sudoeste do Paraná ela é muito madura nessa discussão técnica de rádio até porque a própria AERP começou aqui em Francisco Beltrão exatamente porque você era uma das regiões que mais problemas tinham então pra você achar a solução não tinha outro jeito a não ser discutir e conversar então a nossa região em relação a outras regiões do estado do Paraná ela conversa muito e discute muito essas questões inclusive técnicas e muitas coisas elas partem daqui da nossa região temos aqui em Coronel Vivida um engenheiro eletricista um dos poucos inclusive do sul do Brasil é o doutor Roberto Lang que ele faz parte inclusive da ABERTE ele faz parte dessas discussões inclusive desse acordo tripartite Paraguai Brasil Argentina é um estudioso do rádio aliás hoje são poucos aqueles que dá pra dizer são os estudiosos de alguma coisa e o doutor Roberto Lang é um deles e é aqui da nossa região sudoeste do Paraná então essas questões todas elas são bastante discutidas e aqui a gente tem essa preocupação muito grande porque nós não somos como Curitiba que Curitiba ou São Paulo que temos o problema do ruído existe o ruído mas ele nos interfere menos então nós migrarmos pra cá a gente fica nessa questão se o benefício será maior do que o prejuízo ou o prejuízo será maior que o benefício mesmo porque precisa de um investimento em equipamento e da licença pra poder operar o governo não é sem ônus essa migração ela é uma nova emissora que terá ser montada a única coisa que você tem é a preferência de você que já está administrando essa concessão do governo de migrado AM pra FM mas você terá que pagar para o governo esse valor dessa concessão e aquelas que optarem por não fazê-lo ou seja me parece que há essa possibilidade emissoras que querem continuar na onda média ou seja ficar no AM como é que vai funcionar? Rafael primeiro quando foi colocada essa situação não foi de uma forma obrigatória foi de uma forma optativa quais as emissoras que poderão fazer a migração todas as emissoras abaixo de 1 kW ou seja abaixo de 1000 W em onda média elas são obrigadas a migrar na nossa região praticamente nós não temos nenhuma emissora com menos de 1000 W de potência nenhuma todas as emissoras de onda média elas tem no mínimo 1000 W antigamente tinham emissoras de onda média de 500 W 700 W 800 W 900 W e essas emissoras daí nesta condição elas são obrigadas a migrar para a faixa DFM e elas viriam para a faixa DFM possivelmente em classe C com uma potência de 300 200 150 W então ela teria uma área de cobertura bastante restrita bastante pequena bom as emissoras acima de 1 kW em onda média elas poderão optar pela migração e esse já foi um termo de adesão que foi feito lá atrás com o governo as emissoras que quiserem migrar elas já assinaram um termo tanto é que de posse desse termo que foi feito o estudo para saber quantas frequências precisariam ser encontradas para acomodar essas emissoras de onda média que queriam migrar então as emissoras que pretendiam migrar já fizeram esse termo de adesão já foi encaminhado ao governo alguns anos atrás e diante disso é que foi feito um novo plano básico de distribuição de frequências ok bom mas se alguém lá atrás não optou e quiser fazer hoje ele vai ter que aguardar essas emissoras que optaram migrar para ver se vai ter disponibilidade de alguma frequência sobrando para ele e para ver naquela frequência nessa frequência que isso é compatível tantos quilowatts de potência ou tantos watts de potência mas é uma situação bem complexa vou te dar uma situação para nós aqui em Francisco Beltrão a gente gostaria muito de fazer a migração da Rádio Princesa AM assim como eu tenho conversado com o pessoal da Rádio Educadora também gostaríamos de migrar mas para a faixa convencional onde os rádios já estão aí só que nós hoje nesse processo de migração iríamos para a faixa estendido com uma potência lá na ordem de 34, 35 até 40 kW com o ganho de antena que seriam emissoras consideradas classe A2 ou A3 e o que nos foi ofertado foi uma possibilidade de uma frequência na faixa estendida em B1 diretiva ou seja seria traduzindo em gaúcho uma emissora muito pequena uma emissora com menos de 1 kW de potência quer dizer pega na cidade praticamente então se tornou e ainda nós teríamos que pagar para fazer isso teríamos que pagar para ir para essa condição então mas isso no convencional daí nós iríamos no convencional com essa pequena potência bastante restrito nós teríamos um prejuízo muito grande de cobertura nós mal e mal cobriríamos a cidade de Francisco Beltrão e para emissoras de 10 kW em onda média que tem uma cobertura regional que são consideradas emissoras regionais seria um prejuízo muito grande então e daí diz assim tá mas a população não seria beneficiada pelo contrário aquelas pessoas que hoje nos ouvem de repente não nos ouviriam mais porque nós não chegaríamos mais lá no município onde eles estão ouvindo lá no interior e a gente basicamente faz emissoras de onda média hoje com suas programações voltadas para o interior nós perderíamos exatamente esse público pois é muitas mudanças muitas coisas a gente fica na torcida de que isso se defina logo até porque somos militantes também do rádio a gente gosta de rádio trabalha no rádio e quer que seja cada vez melhor para todo mundo tanto para quem trabalha quanto para quem é dono como para quem ouve que é o principal motivo do trabalho que se desenvolve para a rádio princesa o grupo princesa o grupo celeste de comunicação a gente deseja vida longa e com muita prosperidade muito sucesso obrigado Rafael eu fico até feliz de estar aqui com vocês falando na televisão sobre o rádio assim como toda hora a gente fala na questão do rádio a própria questão da TV também está se transformando ela está indo hoje por exemplo do analógico para o digital as pessoas também tiveram que trocar os seus televisores para poderem pegar hoje as emissoras em alta definição poderem pegar no digital o mesmo processo vai acontecer no rádio onde nós vamos ter que trocar os rádios para poder sintonizar eles na faixa estendida é um processo que está vindo e nós estamos vindo um pouco atrás da TV exatamente porque dependemos de algumas frequências que a televisão está usando para que a gente faça isso mas é um processo natural de renovação de equipamento e eu sempre digo isso não é ruim analise quanto tempo faz que surgiu o celular e quantos aparelhos de celular você já trocou desde que começou o celular então esse processo de renovação de equipamento ele também faz parte da questão de geração de empregos e renovação da indústria as pessoas se acostumaram não preciso trocar minha TV não preciso trocar meu área agora precisa o celular troca um por ano olha que sugestão de presente para o dia das mães para o dia dos pais no aniversário dá lá o rádio que tem já está estendido claro aliás é até uma recomendação aproveitando esse teu programa Rafael quem for comprar hoje um aparelho de rádio já chega na loja isso aqui eu comprei no comércio local aqui em Beltrão um rádio normal que está ali olha eu só vou comprar se tiver faixa estendida para a FM porque se não daqui uns dias mais eu vou ter um rádio que não vai pegar as emissoras da minha cidade não consegue sintonizar Diego obrigado pela tua vinda mais uma vez pelo conhecimento que você compartilhou conosco aqui e fica sempre o convite aqui para que você volte ao de cara com a imprensa obrigado Rafael é um prazer estar aqui desejo a todos um excelente uma excelente programação aqui da televisão um sucesso também e vida longa aqui para a TV Beltrão a você pelo carinho da audiência a gente agradece e convida para na próxima semana voltar aqui conosco assistir o de cara com a imprensa um grande abraço tudo de bom uma boa semana e até o nosso próximo encontro até lá e até o próximo encontro